Olá minhas amigas e amigos, estou aqui para falar a ordem das previsões para o mês de setembro de 2020. Eu somei o tanto de visualizações que cada signo teve, mais o tanto de likes, o total eu chamo de pontos e quem tem mais pontos vem primeiro. Vou falar a pontuação de cada signo para vocês. A Ares teve 1710 visualizações, mais 269 likes, totalizando 1979 pontos. Touro teve 781 visualizações, mais 104 likes, totalizando 885 pontos. Gêmeos teve 485 visualizações, mais 90 likes, totalizando 575 pontos. Câncer teve 385 visualizações, mais 80 likes, totalizando 465 pontos. Leão teve 768 visualizações, mais 138 likes, totalizando 906 pontos. Virgem teve 871 visualizações, mais 165 likes, totalizando 1036 pontos. Libra teve 482 visualizações, mais 98 likes, totalizando 580 pontos. Escorpião teve 558 visualizações, mais 126 likes, totalizando 684 pontos. Sagitário teve 575 visualizações, mais 94 likes, totalizando 669 pontos. Capricórnio teve 904 visualizações, mais 145 likes, totalizando 1049 pontos. Aquário teve 1019 visualizações, mais 192 likes, totalizando 1211 pontos. E Peixes teve 591 visualizações, mais 98 likes, totalizando 689 pontos. Então a ordem para esse mês de setembro é 1º Ares, 2º Aquário, 3º Capricórnio, 4º Virgem, 5º Leão, 6º Touro, 7º Peixes, 8º Escorpião, 9º Sagitário, 10º Libra, 11º Gêmeos e 12º Câncer. Então os signos irão nessa ordem neste mês de setembro, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Clique no sininho para receber todas as notificações e vídeos novos do canal. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz. Fiquem todos na presença de Deus e um beijo de luz.